Hoje tivemos a preliminar do Miss Cosmo 2024, e neste vídeo irei apresentar para vocês as minhas favoritas na competição de Traje de Noite. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel, e seja bem-vindo ao canal Miss Universe Predictions. Em 20º temos a Miss Grécia. Agora tem a Miss Bangladesh. Em 18º tem a Miss Gana. Em 17º tem a Miss Armênia. Em 16º a Miss Chile. Agora tem a Miss Estados Unidos. A próxima é a Miss Honduras. Em 13º tem a Miss Índia. Em 12º tem a Miss Japão. Em 11º tem a Miss Porto Rico. Chegamos ao Top 10 com a Miss Camboja. Em 19º tem a Miss República Dominicana. Em 19º tem a Miss República Dominicana. Em 18º tem a Miss República Dominicana. Em 18º tem a Miss Filipinas. Em 19º tem a Miss África do Sul. Em 19º tem a Miss África do Sul. Em 18º tem a Miss Porto Rico. Em 18º tem a Miss Thailândia. Chegamos ao top 5 com a Misserra Leone Que é uma mulher magnífica e me encantou o seu porte E como ela carregou o seu vestido Em quarto tem a Miss Holanda Outra que soube se sobressair com elegância e confiança E sem dúvida foi uma das minhas favoritas E a minha favorita da Europa Em terceiro tem a Miss Vietnã A dona da casa sem dúvida foi uma das mais confiantes Soube carregar o vestido do jeito que deveria ser E sem dúvidas foi um dos destaques nessa noite Em segundo tem a Miss Indonésia Hoje ela foi uma das melhores E para mim foi a candidata asiática que mais soube se destacar E criar um impacto e uma elegância para o público E em primeiro tem a Miss Peru Ela que demonstrou ser uma verdadeira definição de evolução Ela participou do Miss Universo 2018 E hoje me surpreendeu positivamente com a sua postura E elegância de uma verdadeira campeã E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia E hoje em dia